A Aro Constrói, presente no mercado ibérico, é especializada na prestação de serviços dirigidos ao setor da construção, nomeadamente na montagem de pré-fabricados de betão, na execução e reabilitação de edifícios para habitação e indústria, drenagem de vias de comunicação, aplicação de geomembrana, de PEAD e execução de barreiras acústicas. Legenda Adriana Zanotto